Boa tarde pessoal, uma tarde agradável, abençoada por Deus e assim nós agradecemos porque é por Ele que nós estamos aqui, é um privilégio de estarmos vivos, louvado seja Deus Então bora lá, pessoal, eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa tarde maravilhosa uma fórmula de proteinado, de médio consumo, esse daqui é de médio consumo mas dependendo o que fizer nessa fórmula, ele se torna baixo consumo então pode ser médio e pode ser baixo, aqui nós vamos dar uma mexida nela assim como a fórmula é feita, nós vamos dar uma mexida nela para ela se tornar tanto de médio quanto de baixo, então essa fórmula pessoal, já para vocês anotarem os ingredientes que vão nela, é 20 quilos de soja, 5 quilos de ureia, 10 quilos de sal mineral e 7 quilos de sal branco e 58 quilos de quilera ou quirera eu não sei bem o nome, mas é aquele meio triturado, sabe como é né então, aí isso dá 100 quilos, tá, para poder a gente ter um percentual de 20% de soja 5% daquilo, então essa quantidade dá 100 quilos, tá certo você fala para mim, o porquê, onde é interessante o porquê de um proteinado você tem uma quantidade de gado no seu pasto, quer ter um pouquinho a mais e quer manter eles bem, quer manter eles ali com uma estrutura boa uma estrutura de carne boa, proteinado neles você pensa em abater esse gado no futuro, você dá o proteinado de baixo ou de médio consumo quando você quiser engordar ele, você joga o alto consumo nele meu amigo não vai ter negócio de se adaptar, de se adaptar, disso, de aquilo não é um gado que já vai estar preparado, você vai para o coxo e bate no coxo o gado corre atrás de você, porque eu tenho aqui, faço e é assim eu saio na frente e o gado sai atrás de mim, atrás do proteinado, sabe então, vamos lá, algumas colocações aqui o médio consumo e o baixo consumo, quem diz é o sal branco, tá o sal branco é quem regula, se você põe mais sal branco, ele vai comer menos se você diminui o sal branco, ela come mais, o gado come mais, tá certo então, nessa fórmula, eu vou dar uma, falar algumas coisas dos itens aqui e aí vocês vão avaliando e façam como vocês assim desejar, tá certo a soja, ela é proteína, ela é muito mais rica em proteína do que a aquilera a ureia também é proteína, só que é uma proteína química quem vai desenvolver a proteína maior é o próprio intestino do animal eu não entendo muito disso não, mas assim me explicaram, tá certo que são as bactérias do rumen, que vai fazer com que tenha mais absorção aquilo que está dentro dela, sabe mas aí nós temos que fazer uns 5 anos de faculdade, que é para poder nós saber bem direitinho mas bora lá, eu sei que vocês podem acreditar nisso aqui, tá eu estou brincando, estou descontraindo, até porque eu me sinto muito feliz em estar compartilhando essas ideias aí com vocês, tá certo então a ureia também quero dizer que ela tem que ser uma ureia que o bicho pode consumir porque tem um tipo de ureia que joga nas plantas que ela tem sulfato de amônia em uma quantidade elevada e isso faz mal para o animal, tá, da intoxicação, tá certo o sal mineral pode ser da marca que você quiser de qualquer marca, tá eu gosto da matsuda, mas eu não faço propaganda assim, eu não tenho ligação com ninguém, não tenho vínculo com ninguém eu gosto da matsuda porque eu gosto do que é bom aí a matsuda, a nível do Brasil, a matsuda e tortuga são as melhores, tá então eu optei pela matsuda porque tem uma boa relação com o pessoal que vende e tal então foi só por isso mesmo, tá certo mas fica ao critério de vocês aí quero falar do sal mineral é o seguinte, todo sal mineral ele tem sódio e sódio é sal ele também é um regulador de consumo no próprio sal mineral o nome já está dizendo também sal mineral, então ele tem sal e tem os minerais o saco de sal mineral que eu coloco no coxo para o gado, ele é de 30 quilos nesses 30 quilos 10.3, 10.4 é de sódio vocês podem olhar lá naquela tabela de nível de garantia atrás do saco vocês olham vejam lá tabela de níveis de garantia aí vai ter lá zinco vai ter fósforo vai ter cálcio vai ter os ingredientes que tem no sal, né eles não dão a quantidade exata para poder a gente não formular aquilo lá mas lá tem a cada 100 gramas tem 10.3 até 10.5 de sódio e isso é sal tá certo? então se eu quero uma fórmula com 10 quilos de sal branco eu tenho que colocar 10 quilos de sal mineral e colocar 7 quilos de sal branco porque se eu colocar 10 quilos de sal branco mais os 3 vai dar 13 e assim sucessivamente, né se você quer que o consumo seja maior aqui vai dar uma nuvilha vai comer umas 500 gramas por dia 400 a 500 gramas com essa quantidade de sal tá certo? e se eu diminuir o sal ela ainda come mais aí se eu aumentar o sal aí ela come menos então quem manda é a sua necessidade ah, eu quero que o gado engorde logo então você dá mais bota ela pra comer 700, 800 gramas 1 quilo por dia né ela vai comer 1 real 1 real por dia nessa média dependendo na sua região a soja tá barata a soja tá num preço bom você quer aumentar a soja aí você diminui na quilera tá certo? porque essa fórmula não pode ter 110 quilos ela não pode ter só 90 quilos porque senão ela vai ter mais sal mineral aí ou então pouco sal mineral você entende? ela vai desbalancear o negócio aqui tem que ser 100 quilos se você aumentar em um item tem que diminuir no outro a única coisa que você não pode mexer aqui é no sal mineral o sal mineral não pode mexer tá certo? é importante que seja 10 quilos e a ureia também é interessante você deixar até porque é nível de água tá? no período das águas aqui se você adaptar os seus animais um mês ali uns 45 dias comendo 5 quilos de ureia você pode até chegar o animal ele suporta tranquilamente até 7 a 8 quilos tá? mas não é bom colocar assim de vez não porque pode dar uma intoxicação tá certo? e tem que ter muito cuidado com isso aí pode até matar o animal tá? quanto mais ureia você vai colocando até chegar a 8 mais proteína vai ter mas é como se fosse uma bomba que esses caras de academia tombam eles ficam fortão mas é perigoso pode matar né? então tem que ter muito cuidado com isso aí tá? então aí você quer mexer no sal branco você pode mexer não tem problema desde que você respeite os 3 que tem dentro dos 7 lá tá? não se perca nisso aí aí você quer aumentar a quilera ela vai ficar um pouquinho mais fraca logicamente você quer aumentar mais 10 quilos você diminui na soja só 10 quilos de soja vai ser bom? vai o animal vai estar comendo um adicional né? ela vai estar comendo um adicional não dá problema nenhum agora isso quem eu pelo menos avalio assim quem dita é o bolso a regra é o nosso dinheiro né? e também a nossa necessidade quero tirar logo o gado aí eu coloco um componente forte potência mesmo que é pra poder o animal sair logo né? então é pessoal não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa interessante mas deixa eu ver então eu ah sim algo que quero dizer pra vocês eu mexo isso daqui pessoal na inchada tá? eu tava aqui tentando lembrar eu digo tem algo que é importante dizer eu mexo isso daqui na inchada eu pego todo esse material coloco ali na minha área e ó inchada pra cima aí eu dou coloco todos esses ingredientes aí eu dou a média de misturada que eu dou é cinco misturadas assim tipo vamos dizer o monte tá aqui ó de coisa de material né? aí eu vou puxando com a inchada puxando com a inchada eu mudo ele de lugar eu mudo de cinco a seis vezes ele de lugar assim que aí ele fica bem misturado eu acredito que fique bom porque eu olho depois e não dá pra você ver mais um pouco de um ou mais um pouco de outro tá? por igual os componentes tá certo? posso assegurar pra vocês que o fato de eu ter criado assim essa fórmula junto com pessoas que me orientaram que eu fui atrás e que tive dificuldade porque algumas pessoas não quiseram me passar os ingredientes as quantidades então eu fui estudando de um de outro pegando com um com outro e com muita humildade tá? que a base de tudo é a humildade e aí eu consegui chegar nessa fórmula por quê? porque se você for comprar um produto desse aqui é... se for da Matsuda você vai pagar aí dois reais dois reais e pouco quilo sabe? dois reais e trinta dois reais e cinquenta né? se você for comprar enfim de qualquer que seja a marca ela vai ser no mínimo o... quarenta por cento cinquenta sessenta por cento mais caro do que você mesmo fazendo né? eu tô dizendo isso porque também tem o pessoal que faz proteinado aquele pessoal de cerealista mas não é todos os que fazem que fazem com os níveis de... de garantia né? assim com a soja porque a soja é um produto caro com sal mineral de qualidade porque tem que ter o mineral então eu... foi por isso que eu fiz isso e... e tá dando resultado pra mim eu posso assegurar pra vocês que tá dando resultado o... o proteinado fica bom fica excelente o gado tem uma palatabilidade esse nome é difícil né? muito boa o gado gosta sabe? você põe lá no coxo o gado vem no cheiro então as minhas dicas é pra quê? é pra gente sair da mão dos grandes produtores né? é pra gente sair da mão de... das mãos de um comércio onde ele quer ganhar o seu dinheiro a todo custo não é isso? e o pequeno produtor meu amigo se ele for engordar um gado aí eu mesmo a quantidade que eu tenho de engorda pequena eu tô com 20 novilha no coxo é... quando você vai ver o lucro comprando esse material caro aí rapaz não sobra nada pro produtor então nós somos pequenos nós temos que se unir nós temos que se fortalecer e nós mesmo fazer o nosso produto pra poder a gente ter renda pra poder a gente ganhar dinheiro e eu posso assegurar pra vocês pessoal que a pecuária que o gado que o engordar gado dá lucro e é bom não vá na conversa de picareta de dizer que seu gado não dá peso não vá na conversa de comprador de gado dizendo que seu gado não dá isso não dá aquilo tá? acredite no seu potencial acredite que você fará a diferença porque eu acredito assim meu amigo o potencial ele tá em mim e quem vai desenvolver esse potencial é a graça de Deus me dando esse entendimento agarre a determinação pra gente chegar lá pessoal tá? eu espero que vocês tenham gostado das dicas e qualquer coisa deixe nos comentários pergunta dúvida deixe nos comentários que se eu souber eu respondo se eu não souber eu vou adquirir conhecimento pra gente tá aí trocando essas ideias tá? também quero dizer pra vocês que se vocês gostaram deixe o joinha tá? e se vocês não gostar também não bota aquele negocinho assim não ó diga porque não gostou diga Gilson eu não gostei porque isso porque aquilo que aí eu vou corrigir tá certo? se tem um cabalé aqui que tá pronto pra aprender é eu viu meu amigo e compartilha com os amigos mostra tá? e ativa aquele sininho que é pra poder as notificações chegar aí pra vocês e se inscreve no canal pessoal se inscrever no canal é quando você tá assistindo o vídeo aí tem aquele negócio lá ó inscrever-se vermelhinho aí você ó tufo aperta no botão que dá certo valeu? mas eu fico agradecido assim é o fato de eu tá brincando aí tá? é porque eu faço isso com muita felicidade e com muita gratidão a Deus e eu sou muito grato sou feliz por poder compartilhar essas experiências com vocês aí tá? espero que gostem um grande abraço aí do seu amigo Gilson e nós estamos prontos aqui como diz o nordestino meu filho toda hora do mundo viu? valeu galera tamo junto pessoal tchau tchau tchau